Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Criamos esse canal para passar informações de cultivo de plantas em vaso, que é um pouco diferente do cultivo na terra. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje dedico o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe esse vídeo com quem gosta de plantas, inscreva-se e clique também no sininho para ativar as notificações quando o canal aqui tiver novos vídeos. Conto com você. Hoje irei falar de ambiente de cultivo. Na verdade irei falar sobre os telados transparentes, esses lados ondulados. Elas existem de fibro-cimento e também de filmes de PVC, essas folhas onduladas de PVC. Qual seria o ideal para o meu orquidário? Bom, essa pergunta, na verdade, foi encaminhada por três pessoas, pelo Rogério, Miriam e a Simone. Eles me perguntam porque eles estão montando o seu orquidário, o seu ambiente de cultivo de plantas e fizeram esse questionamento, achei bem interessante. Então, eu vou deixar aqui, num vídeo curto, a minha opinião a respeito disso. Fique até o final, que o vídeo está bem curtinho, bem interessante. Bom, a minha opinião sincera é você utilizar o transparente, tá certo? Por quê? Existem essas telhas onduladas transparentes de opaca, né? Com o tempo, elas já vão sujando, elas vão acumulando sujeira, principalmente na parte superior e, muitas vezes, dependendo de como você vai montar o seu ambiente de cultivo, fica difícil de você ficar limpando ela, tá certo? Então, eu aconselho você, se possível, colocar as onduladas transparentes, ok? Por baixo, vocês vão colocando os diferentes telados. Se ficar muito escuro, você só vai trocando os telados, tá certo? Eu tenho vários, eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre isso, eu vou deixar aqui no izinho, um vídeo que você poderia assistir, por exemplo, seria os telados de 50%, 60%, 80%, tá? Está bem bacana esse vídeo, ok? E outros vídeos que eu falo sobre coberturas e filmes plásticos, ok? Eu vou deixar tudo aqui, tá? Se vocês puderem assistir, seria bem interessante. Uma coisa que eu não aconselho a vocês fazerem é colocar, por exemplo, o telado acima e grudado, tá? Essas telhas onduladas, tá certo? Por quê? Porque eu já tive resultados não muito agradáveis com quando o telado fica encostado ao filme de PVC, tá? O que acontece é que esses produtos, esses materiais, né? Elas acabam tendo menor durabilidade. Então, se você for colocar o telado acima das telhas onduladas, seria ideal, tá? Ou seja, não tenha um encostil, ok? Se for encostar, pessoal, é melhor você colocar na parte de baixo das telhas, tá? O indicado seria você efetivamente colocar o telado, assim, digamos, de 30 até 1 metro de distância da telha ondulada, ok? Por quê? Porque isso vai fazer com que haja uma diminuição da temperatura interna, tá? Abaixo da telha ondulada. Mas nem sempre isso é possível, ok? Então, em muitas situações, o que a gente acaba indicando é abaixo das telhas onduladas, ok? Bom, isso também vai de caso a caso, né? Regiões que, por exemplo, ventam muito, você realmente poderia colocar o telado na parte de cima e assim por diante, ok? Mas, se você fizer da forma que a gente comentou aqui, eu acho que você vai conseguir ter um ambiente muito agradável, né? E quando as telhas começarem a ter, digamos assim, uma diminuição da luminosidade devido à sujeira, você pode trocar, por exemplo, a tela interna, como a gente já disse, né? Vale a pena também vocês assistirem um vídeo, né? Que eu falei sobre a aferição, né? Como medir a intensidade da luminosidade no interior do seu ambiente de cultivo, tá? Eu vou deixar aqui no izinho. É uma metodologia muito simples, né? Você pode fazer isso utilizando o seu próprio celular, abaixando um aplicativo para fazer essa medição de luz, tá certo? Se você assistir, você vai entender bem do que eu estou dizendo, tá certo? Porque o grande problema desses tipos de ambientes, tá? Em que você pode ter uma alteração com o tempo, né? Esse é exatamente isso que é a diminuição da luminosidade. E com isso você pode, pelo menos, mensurar o que está acontecendo. E, se for o caso, retirar a parte, tá? Do telado embaixo, para que você não tenha problema com deficiência da iluminação do ambiente. Vocês estão entendendo? É um pouquinho técnico que eu estou falando, né? Mas, caso você não tenha entendido algum ponto, por favor, encaminhe a sua pergunta, né? As suas perguntas ou sugestões para a gente, que a gente vai responder aqui com toda a satisfação, ok? E, se você gostou desse vídeo, né? Vocês que estão entrando agora, clique no joinha, compartilhe esse vídeo. Quem gosta de plantas, tá? E inscreva-se nesse canal, tá? O YouTube está retirando, eu não sei porquê, o número de inscritos da gente. Então, a gente conta com você, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas. Escrito pela minha pessoa e por mais dois colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples, para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né? Classificação das espécies. Como em todos os vídeos, nós dedicamos o vídeo para uma entidade. Hoje, nós estamos dedicando para o Lar Amigo de Jesus. Esse lar acolhe crianças em tratamento de câncer, ok? E eles precisam da nossa colaboração. Você pode doar, não precisa ser dinheiro. Você pode doar diversas coisas, ok? Roupas usadas, brinquedos, alimentos não perecíveis. Qualquer coisa que você possa fazer um donativo, essa entidade agradece, ok? Qualquer donativo que você possa fazer para a entidade, a gente agradece, ok? E conto com você para o nosso canal, né? Clique no joinha, clique no compartilhar. Isso ajuda demais o nosso canal. Eu não sei por que o YouTube está retirando inscritos, né? Por isso a gente está precisando da sua colaboração, ok? Clique também no sininho. Com isso você vai receber as notificações, tá? Quando o canal aqui tiver novos vídeos, tá certo? Conto com você e aguardo no próximo vídeo.